A Europa vive uma nova e terrível onda de calor com recordes de temperatura e tempo seco nunca vistos antes. Como surge uma onda de calor? Será que existe alguma relação entre esta onda histórica de calor na Europa com as mudanças climáticas? Será que há uma relação direta com o aquecimento global ou com o aquecimento dos polos do planeta Terra? É sobre esse assunto que vamos conversar no vídeo de hoje. Então, vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Esse é um assunto bem polêmico e sempre que eu abordo ele aqui no canal, gera muito debate nos comentários. Pois alguns já entendem que o planeta está sim sofrendo as consequências da ação humana e as mudanças climáticas, enquanto outros não acreditam. Dizem que as mudanças climáticas são cíclicas e a ação antrópica nada interfere no clima do planeta. E tudo isso faz parte de uma agenda globalista. Então, vamos combinar o seguinte? Você precisa assistir esse vídeo até o final, ouvir a linha de raciocínio que será apresentada aqui, daí você vai me contar nos comentários a sua opinião. Você não precisa concordar com a narrativa apresentada aqui, pois todos têm liberdade de acreditar no que quiser e todos têm o direito de se expressar. Mas sempre com respeito, é claro. Vamos ao assunto do vídeo, então? O nosso planeta vem enfrentando uma série de eventos climáticos devastadores. Um cenário de recordes de calor no hemisfério norte, que enfrenta um dos verões mais quentes de todos os tempos. O Reino Unido atingiu, nesta terça-feira, dia 19, a temperatura mais alta da história, segundo o Serviço Nacional de Climatologia. Os termômetros dos arredores do aeroporto de Londres marcaram mais de 40 graus. Na França, a temperatura deve passar de 40 graus em Paris, uma marca rara na cidade. Enquanto isso, incêndios continuam a consumir a costa atlântica do país. Já em Portugal e na Espanha, até agora, mais de mil pessoas morreram por causa do calor. Em abril, a Índia e o Paquistão passaram por uma onda de calor que chegou a registrar temperaturas de quase 50 graus. Como surge uma onda de calor? Vamos entender como ela se forma a partir de agora. A causa dessas temperaturas extremas registradas na Europa é uma área de alta pressão atmosférica, situação de bloqueio muito intensa e que está estagnada há vários dias. Não é toda a alta pressão que causa isso. Chama-se bloqueio justamente porque fica totalmente bloqueada e não sai dali. Quando isso ocorre, numa época de verão, causa uma onda de calor. Com isso, o ar fica estável e a umidade baixa diminuindo as chances de chuva. No verão europeu, os dias são mais longos e as noites mais curtas, o que facilita o aumento de temperatura. O solo aquece facilmente porque está muito seco e com as poucas horas de um período da noite, ele esfria menos. Com isso, a cada dia que passa, a temperatura vai aumentando mais um pouco. Além disso, o sistema de alta pressão está carregando os ventos do norte da África, do deserto do Saara para a Europa. E por isso, o ar se torna cada vez mais quente e seco. Você consegue entender como tudo está conectado? Será que é tudo culpa do aquecimento global? As ondas de calor são fenômenos naturais do planeta e já existiam antes das mudanças climáticas. Por outro lado, as evidências científicas classificadas como alto grau de confiança dizem que os eventos extremos vão se repetir cada vez mais. O aumento da frequência, duração e intensidade desses eventos nas últimas décadas está claramente ligado ao aquecimento observado do planeta e pode ser atribuído à atividade humana. Nós sabemos que nos cenários de aquecimento global, as temperaturas vão aumentando e as ondas de calor serão mais frequentes. Coincidentemente, estamos observando uma delas. É difícil dizer se esta onda em particular é isoladamente culpa do aquecimento global, mas ela se insere em um cenário de mudanças do clima. A mudança climática já influenciou a probabilidade de extremos de temperatura no Reino Unido. As chances de ver 40 graus no Reino Unido podem ser até 10 vezes mais prováveis do clima atual do que sobre um clima natural não afetado pela influência humana. Um dos pontos que aumentam a vulnerabilidade da região é que a Europa é um grande bloco continental. A terra aquece e esfria mais do que o mar. A água tende a conservar melhor a temperatura. Em relatório especial publicado no ano de 2019, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou IPCC, já apontava que as áreas continentais têm um aumento mais acentuado do calor do que as oceânicas. O maior aquecimento deve ocorrer no hemisfério norte e nas áreas continentais, exatamente onde está ocorrendo essa onda de calor. Está dentro do que se espera de um cenário de mudanças climáticas. Além disso, um outro fator que influencia para a criação dos eventos extremos é o aquecimento dos polos. Em março deste ano, a Antártica e o Ártico registraram recordes de temperaturas na mesma semana. Os extremos da terra apresentaram um calor pelo menos 30 graus maior do que a média para o período. Os sistemas climatológicos, que causam a alternância entre períodos mais secos e mais chuvosos, e entre mais quentes e mais frios, são conduzidos pelos ventos nos altos níveis da atmosfera. Estes ventos são quase sempre de oeste, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A velocidade depende da diferença de temperatura entre o Equador e os polos. Quando a diferença de temperatura entre Equador e Polos é maior, os ventos são do oeste. Se ela diminui, com mais calor nos extremos do planeta, há um aumento dos ventos do norte e do sul, e isso favorece as ondas de calor e frio. Isso significa que a diferença de temperatura entre o Polo e o Equador vai diminuir porque vai aquecer mais as altas latitudes. Neste cenário, os ventos de oeste se tornam mais fracos, porém, ganham força os ventos de norte e de sul, que levam ondas de calor e ondas de frio. Será que o verão no Brasil vai ser mais quente também devido a essas ondas de calor lá no hemisfério norte? Não necessariamente. Os hemisférios trabalham de forma independente, apesar de existirem algumas trocas de ar e de ventos. Um verão mais quente na Europa não significa que a estação será mais acentuada no Brasil. Realmente, como o hemisfério sul é mais água que continente, os impactos de calor são mais fortes na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. No entanto, os eventos extremos também são sentidos no hemisfério sul. Por exemplo, a seca no Pantanal e as fortes chuvas sentidas em diferentes estados do Brasil no primeiro trimestre são exemplos do que ainda está por vir. E, por último, não podemos deixar de falar da onda de frio histórica que invadiu o Brasil em maio. O frio atípico para o mês de maio e que fez gelar principalmente as regiões sul e sudeste do Brasil trouxe mínimas de temperaturas históricas para o Brasil. Um dos motivos para tanto frio e vento ainda no outono foi a passagem da tempestade Iaquecã, que inicialmente era um ciclone. Tivemos o dia mais frio da história no Distrito Federal. Outros recordes de frio foram registrados também no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Mato Grosso do Sul. E a lista é extensa. Eu poderia ficar aqui várias horas relatando tudo o que vem ocorrendo no clima do planeta. Mas a pergunta é, quais são as causas que explicam tais fenômenos climáticos, fenômenos extremos? Vamos analisar essa pergunta a partir de agora. O planeta vem ficando mais quente a cada ano a partir da ação humana. Intensificados nas últimas décadas, a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão, e o desmatamento ampliam a quantidade na atmosfera de gases causadores do chamado efeito estufa. Esses gases dificultam a dispersão do calor dos raios solares que atingem o planeta, o que tende a aumentar a temperatura do globo como um todo. E desde o início da era industrial, a temperatura em nosso planeta vem aumentando gradativamente e, sim, o clima do planeta vem sendo influenciado pela ação antrópica. Todos os fenômenos presenciados mundialmente nos últimos dias, neste ano de 2022, estão, sim, ligados às mudanças climáticas causadas pela ação antrópica. E todos precisam contribuir para que o nosso planeta não entre em um colapso climático nos próximos anos. Nós já podemos dizer que está, sim, com esse colapso, né? 40 graus em Portugal e no Reino Unido, onde já se viu isso, realmente percebemos um desequilíbrio climático em nosso planeta. Assim, educadores, governos e população em geral precisam agir diante das terríveis consequências que virão nos próximos anos. É necessário criar mecanismos que protejam o nosso planeta. E agora eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Fez sentido o que eu falei nesse vídeo? É isso mesmo? Você acredita que a ação humana tem causado essas mudanças climáticas ou não? A sua opinião é sempre muito importante. E chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Envia no grupo da família, no grupo da sala de aula, no grupo do trabalho. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!